Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Noob. Gente, olha só. O episódio anterior foi de mineração, né? E olha só com tudo que eu voltei, tá gente? Tudo isso de minério, tá? Bastante coisa. Agora a gente tem que arranjar lugar pra guardar tudo isso, tá? Só que qual é a minha ideia? Como a casa é pequena, vou começar a decorar, tá? Então é o seguinte. Vamos ver o que a gente já tem. Tá pensando em fazer algumas modificações aqui, já andei fazendo algumas coisas já. E... Vamos ver aqui. Esse aqui eu vou usar. Tenho quatro discos, já. Passar pra cá, pra cá, pra cá. Vou fazer aqui o stand, tá gente? Porque é o seguinte, ó. O baú não abre se tiver bloco assim. Vocês estão vendo? O que a gente tem que fazer? A gente coloca... Essas tábuas assim, ó. Daí o baú abre, ó. Agora sim, perfeito. Agora ali em cima também eu vou fazer a mesma coisa pra eu botar mais baú, gente, ó. Pronto, resolvido. Eu vou colocar mais dois baús aqui em cima pra eu te guardar minério. Até diamante eu encontrei lá embaixo, gente, ó. Cinco diamante. Fazer uma picareta e uma espada. Uhul! Isso aqui é a lã branca. Aqui eu vou guardar tudo que for pedra embaixo, ó. Por exemplo, madeira, coisa de construção. Aqui tá uma mistureba aqui embaixo, mas... Tava até aqui o negócio que eu tava procurando. Isso aqui vem tudo pra mim agora. Vou botar um barril aqui. Cadê? 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 Não. E vou botar outra aqui, ó. Barril em cima. Pronto. Aqui embaixo posso guardar só comida, ó. E eu tenho que aumentar essa casa, gente, tá muito pequena também E tudo que for de origem animal, bota aqui em cima, ó Tipo, olho de aranha, couro, essas bolinhas aqui Que é daqueles bichos que pula lá Plantas, teia de aranha Cana Essas frutinhas, deixa eu guardar aqui, que é comida Prontos, que é bloco de lã também, né E aí eu vou botar aqui em cima, aqui, ó Pronto Só que ainda tá estranho, gente Eu tô pensando como eu vou aumentar a casa mesmo Vou dividir esse canto aqui, ó Vou dividir esse canto aqui E vou abrir essa parede aqui, gente, ó Dessa forma Tchau, tchau Podia botar vidro Onde é que temos vidros aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho vidro O mínimo 18 Que pôr de sol lindo, gente 19 Deixa eu fechar aqui, ó Gostante E aí E aí E aí Bom, a gente tem que aproveitar o máximo de espaço possível, né gente? Então... Essa parede aqui até vai ficar assim toda de vidro mesmo, tá? Mas essa aqui vai ter que ser, eu acho, pelo menos assim, e o resto de vidro. Agora eu vou colocar outro baú aqui e outro baú aqui. E aí 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 Mas a gente vai construir uma casa muito maior e muito bacana E quem estiver acompanhando essa série aqui, com certeza vai subindo de nível comigo Devagarinho, tá? E a gente vai conquistando cada passo, beleza? Então tá gente, nossa casa ficou assim, após mineração ficou assim Nossa casa ficou linda demais, ficou muito legal, gente É claro, né? Nossa primeira casa, casinha simplesinha Bem bagunçadinha, mas bem funcional, tá? Comida, derivado de bichos Aqui a fornalhas para fazer comida, conversão de minérios, pedras Tá gente? Um quartinho bacana agora, beleza? Algumas áreas de serviço aqui, ó, a área do ferreiro Aqui eu quero ver se eu faço para este lado aqui A área do explorador, tá gente? Aqui vai ter, eu imagino assim, que vai ter a nossa bancada aqui de cartografia e etc, beleza? Gente, olha o segredo Botei duas fogueiras ali dentro, tá gente? Para soltar essa fumaça assim, ó Ficou muito legal, gente Ficou muito show de bola Curti demais Mas essa casa de longe ficou muito bacana, gente Ela é bem desorganizadinha, mas ela é muito funcional, gente Ela é muito legal Então, gente, meus planos para os próximos vídeos é o seguinte, gente É farming, tá? A gente construiu uma roça E a gente vai aprender a farmar com os animais também Por exemplo, casalzinho de boi, casalzinho de ovelha Para a gente conseguir bastante coisa sem passar trabalho, tá gente? De forma simples e bacana, tá bom? Então tá, gente Espero encontrar vocês até no próximo episódio aí Falou, gente Beijos e abraço Tchau Tchau